Malta, antes de me estarem a ver este vídeo, peço-vos desculpa por ter o ângulo muito fechado e vocês estarem a ver muito eu, ok? Mas é que este vídeo eu tinha que gravar hoje, ok? Para sair e vocês já vão perceber porquê. E entretanto, tem aqui produtos atrás e decoração atrás que eu fui fazendo vídeos ao longo do tempo. Vocês sabem como é que eu funciono. Como eu trabalho, eu tenho sempre muitos vídeos em caixa para quando não posso gravar, conseguir manter o conteúdo. Até o vídeo da mudança deste cenário. Vocês já estão a ver que eu estou completamente mudado, eu tenho vídeo a sair. O porquê que isto mudou, mostrar isto a ser tudo tal, vocês estão a perceber. Mas este vídeo como eu tinha que fazer hoje, vocês já vão perceber porquê, e volto a repetir, fechei aqui isto só para vocês verem a minha tromba. Peço desculpa, não é muito bonita de se ver, mas é por um bem maior, ok? Não se preocupem, os produtos estão aqui atrás, os vídeos vão sair, estas mudanças todas. O vídeo vai sair, ok? E entretanto, ainda tenho vídeos com outro cenário que ainda vão sair, e depois é que muda para este. Vocês estão a perceber, ok? Este vídeo tinha que sair hoje, e estas mudanças não eram supostas, supostamente não se devia estar a ver já. Mas vocês já vão entender o porquê que eu tive que fazer este vídeo. O primeiro é correr para sair hoje, ou melhor, para eu gravar hoje, para sair, já vão perceber. Vai, fiquem por aí, roda a introdução e roda o vídeo! Como é que é, malta do aço? Bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos a mais um vídeo sobre o polo, que já não vai a Nürburgring por causa das pandemias, dos vírus, das fronteiras e tudo. Cancelámos tudo. E que vai ser oferecido a uma família necessitada, carregada de comida. Pois é, tu se estás a ouvir isto pela primeira vez, já vou deixar na descrição o link do vídeo onde eu e o João Cruz explicamos tudo. Como é que o polo vai ser oferecido, os meetings que vamos fazer para recolher comida, etc. Está tudo explicadinho, para a gente não misturar alhos com bugalhos, ok? Este vídeo vamos tratar do quê? Como o próprio título indica, o Norte vai tratar do polo. Pois é, mais uma vez o Norte está a abraçar tudo o que é eventos de carros, coisas a ver com carros. Para a malta do Norte vive isto intensivamente, eu não me canso de dizer isso. Sempre lá vou fazer meetings. Aquilo enche o barroto, o pessoal vive mesmo esta cena dos carros e apoia a brava aos youtubers de carros e tal. Gosta mesmo disto e mais uma vez recebemos o contacto de uma pessoa do Norte que quer manter o anonimato, não quer publicidade, não quer nada. E disse-nos, pá pessoal apoia a brava a vossa iniciativa, acho muito bacana, eu quero-vos oferecer uma pintura. Atenção, o senhor não tem nenhuma oficina de pintura, nada, não quer publicidade, não quer nada. Ele mandou-nos levar o polo para o Norte para ele oferecer a pintura num pintor que, pá, de conhecimento dele. É pá, eu não vou estar a falar de empresa a empresa, ok? Eu vou deixar tudo na descrição, os links de todas as empresas. Depois, consoante o tema for avançando, a gente vai colocando posts, Instagrams, Facebooks, a publicitar todas as empresas que queiram ser publicitadas. Há malta que não quer, mas quer ajudar. Há malta que quer ajudar e quer a publicidade. E a gente faz questão de publicitar para mostrar a malta a estas empresas que ajudam a estas causas. Pá, merecem também. Eles apoiam a nossa causa. Nós também devemos apoiar essas empresas. Acho que é uma bola, não é? O what goes around comes around. O meu inglês é... Já sabem. O que é que ela faz? Então, nós já temos também uma empresa que nos ofereceu o seguro. Vai estar na descrição. E nós vamos fazer a viagem para o Porto no sábado. Tu que estás a ver este vídeo hoje, eu estou a gravar hoje. Para vocês verem hoje que nós vamos ao Porto no sábado. Pois é, nós vamos levar o carro para o Norte no sábado. Porquê? Porque o senhor que nos arranjou a pintura, falou com amigos dele. Um oferece-nos a pintura, outro oferece-nos a tinta para o senhor pintar. Outro senhor do Norte oferece-nos os tofos. Outro senhor ofereceu-se para fazer a montagem de uns travões que uma outra empresa já nos enviou. Lembrando, eu vou deixar todos os links dessas empresas na descrição. Outro senhor do Norte também, soube que o nosso carro tinha o teto de abrir estragado. Que ele até está fechado. Comprometeu-se em arrancar aquele teto e colocar um teto novo. Ou seja, vocês já estão a ver. Por isso é que eu disse. O Norte vai tratar do Polo. Porque, através de um senhor que nem quer publicidade, arranjou 4, 5 amigos para fazer o Polo todo praticamente no mesmo sítio. Ou seja, nós, sábado, vamos levar o Polo. Eu vou acordar mais sensivamente às 6 da manhã, mais ou menos. Vou ter com o João a Lisboa. Vamos deixar o meu carro na estação de comboio. Para depois que a gente vai vir de comboio. A gente vai no Polo. Eu vou fazer um vídeo da ida, da review. Vamos, se calhar, fazer uma review ao Polo antes de ele estar prontinho. Depois fazemos uma depois, antes de o oferecer. Mas a gente vai sair de casa às 6 e pouco. Vou buscar o João. Deixamos o meu carro na Expo. Para depois virmos de comboio. Vamos fazer a viagem toda. Vamos deixar lá o carro para ser tratado. Mais uma vez, o intuito deste vídeo é para agradecer a essas empresas. Volto a repetir. Vou deixar os links na descrição para que vocês possam consultá-las e apoiá-las. E muito obrigado a vocês desde já. E também, para vos dizer, se eu conseguir mais o João, se a gente conseguir despachar a tempo, ok? Eu faço um post no Instagram, à semelhança da última vez. E na minha página de Facebook, para a gente marcar ali um meeting. Se calhar na praia do Aterre, que é por norma onde eu marco sempre. Fazemos um meeting aí, meia horinha, 40 minutos, só para conversar, trocar uma ideia. Mantendo a distância de segurança e trazendo máscara, ok? Não falhem, não falhem. Só para a gente conviver. Lembrando, não é ainda para trazerem comida. Não é ainda nada. Porque depois até o Natal, quando a gente vai dar o pólo, estraga-se tudo, não é? É mesmo só o meeting. Sem nada. Só conviver. Bom dia, boa tarde. Conversar de carro. Estar ali numa boa. Vamos tentar. Não vou-vos garantir que consigo. Depende da nossa ida. A gente nem sabe se o pólo chega ao Norte, não é? Vamos lá ver como é que corre. Mas quero-vos finalizar o vídeo, para não ficar muito longo, a agradecer a estas empresas. São espetaculares. A agradecer ao pessoal do Norte, mais uma vez, por abraçar este projeto. A gente, está bem a dizer, fica-nos a faltar, o quê? Pneus. Alguma outra coisa, porque há uma empresa de detalhe, também se comprometeu depois a dar um detalhe todo no interior. Estofos, pintura. Praticamente ficamos com o pólo todo feito no Norte. Quando a gente descer com o carro, já vai ser só marcar meetings, recolher os alimentos e depois, sensivelmente, ali em Dezembro, entregar o carro a uma família, que é o tema. É entregar o carro a uma família, arranjadinho, carregado de comida. A pessoa depois, lembrando, se quiser vender o pólo, vende o pólo para fazer dinheiro para outras necessidades que tenha. Se quiser fazer um leilão com o pólo para sortear o pólo, pode fazer o que quiser. A gente vai oferecer o carro carregado de comida. Muitas das pessoas até nem precisam do carro, podem nem precisar, mas precisam da comida. Pois podem, a gente não vai levar a mal se venderem o pólo. O pólo é vosso, quem ganhar o pólo é vosso. Fazem o que quiserem, ok? Bem, não me vou alongar mais. Só queria agradecer a vocês por assistirem. Só queria agradecer a vocês por partilharem estes vídeos, por apoiarem. E à malta do Norte, meu. Vocês, pá, eu sou daqui, sou de cá de baixo, adoro o meu povo, meu vô, é espetáculo, é número um. É pá, mas vocês no Norte, companheiros, vou-vos dizer uma coisa. Tudo o que é, por isso é que os eventos dos carros são sempre lá para o Norte. Porque vocês, pá, vivem mesmo isto, não? Vivem mesmo isto e apoiam à brava esta cena. Por isso é que os ralis são lá em cima, as rampas, os eventos, os shows, os espetáculos, é tudo do carro lá em cima. Porque vocês, pá, espetáculo. Não tenho palavras para vos agradecer. Às empresas que vão apoiar o Polo, eu vou agradecer pessoalmente quando aí for agora sábado. E depois vamos dar uma pazada de publicidade, Instagram, Facebooks, YouTubes, ao vosso trabalho. Obrigado. Vocês vão ser... A pessoa que vai ficar com o Polo vai ficar muito agradecido. Nós estamos muito agradecidos e vocês vão ser recompensados, sem dúvida, porque a malta dos canais do meu canal e do João vai entrar nas vossas redes em massa e vai vos agradecer, vai vos dar o feedback. Eu não tenho a mínima dúvida disso. Ok, malta? Fiquem bem. Um grande abraço. Se calhar já falei demais, mas o tema alonga-se porque, pá, a gente fica sem palavras com o apoio. É verdade, é mesmo essa. Mas, bom, um grande abraço. Volta a retiro. Na descrição vai estar os links desta malta toda. E ainda, ganda gás. E atente-se ao Instagram e ao Facebook. Saiba que vamos fazer umas histórias na viagem para cima, que vai ser uma aventura. Vamos lá ver se o Paulo aguenta até lá. Gás!